Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Estou aqui Vim me prostrar, me arrepender Preciso de Ti Cura-me Vem restaurar Sim, eu errei Eu me afastei de Ti Mas hoje volto aqui E agora que me sinto renovado Purificado Fez em mim algo que só o Senhor poderia fazer Glorificado Exaltado Espírito Santo Consolador Me curou Santo, Santo, Santo Aqui eu estou Estou carente Vim me prostrar, me arrepender Preciso de Ti Cura-me Cura-me Vem restaurar Sim, eu errei Eu me afastei de Ti Mas hoje volto aqui E agora que me sinto renovado Purificado Fez em mim algo que só o Senhor poderia fazer Glorificado Exaltado Espírito Santo Consolador Me curou Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Aqui eu estou E agora que me sinto renovado Purificado Fez em mim algo que só o Senhor poderia fazer Glorificado Exaltado Espírito Santo Consolador Me curou Me curou Santo, Santo, Santo Aqui eu estou Me curou Aqui eu estou